Mira, aqui, nossa, essa cuchara tá horrível, deixa eu passar uma cuchara melhor aqui, mira, aqui eu tenho o Michelino de sabor 3 leites, esse aqui está mega, mega, ultra firme, não? Então, vocês, mira, vou sacar um, não? Mirem, super, super, super total, já? E o águas tá um pouco mais suave, porque esse aqui tá totalmente pra torta de quinzeaneira, de quinze anos, não? Então, vocês, vamos lá. Chicas, hoje é o último dia de compra de meu recetário. Meu recetário tem dez receitas, as mais vendidas e tem as bases de los helenos. Três classes gravadas que eu ensino a você e mais uma assessoria que está boas. As informações, você me pide aqui, na descrição, que minha equipe vai responder aí, te enviando um link de como te desejo. Outra coisa é o seguinte, quem está aí querendo aprender de mis helenos, querendo aprender mis biscoitos, como estruturar, como decorar, como poner colores, Tudo isso está dentro de meu curso Formação Relenos Firmes Pro. Eu tenho um curso que é um diplomado. É um curso que tem mais de cem classes gravadas, já? Em este curso, eu te ensino mais de vinte e um sabores de queques, de biscoitos, tem ensino decorar tortas vulcanes, tem ensino decorar tortas artesanais, tem ensino a ser mini vulcanes, tem ensino a decorar tortas de um piso, dois pisos, três pisos, mentira. Tem ensino a estruturar, tem ensino a calcular os preços, tem ensino a empezar um negócio desde zero, ok? Então, vocês chegam, mira, há muitas chicas aí que estão salindo de meu canal, de Instagram, mira. E eu vou transformar esse releno aqui em releno suave, é um para vocês verem como funciona. Depois, não me venha a perguntar, prof, como que acha esse releno? Você quer dar, sirve para Alfa Ror? Sirve para Brown? Então, eu vou dizer aqui para que sirvem mis relenos, já? Então, vocês terminando a respeito de mi curso, formação relenos firmes pro, é um curso completo, é um diplomado que tem certificação internacional, que tem mais de cem classes gravadas. Então, vocês é um curso maravilhoso, que tem uma mentoria, não é nem uma assessoria. Eu hago classes em videos e converso com uma a uma para ajudar a estruturar o negócio. Mi curso, não é um curso de receitas igual o recetário. O recetário é um curso de receitas. Mi curso, formação relenos firmes pro, é um negócio, é um plano de negócio. Eu te ensino a empezar desde zero, ou se você está em uma situação complicada, que você não vende muito bem, que o teu negócio não sai do lugar, a plata entra, 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 pero não se queda nada em seu bolsillo. Eu te ensino a calcular os preços, eu te ensino a como poner os preços de venta e garantizar tus ganâncias. Então, vocês é um curso completasso. Não há, chicas, de verdade. Aqui na América Latina, não há um curso igual o meu. Por que? E eu já comprei vários cursos virtuais e as chicas, as reposteiras ou pasteleiras, vou ser sincera, elas só se preocupam em ensinar a técnica. Elas não se preocupam em ensinar a vocês como vender. Como poner o preço dos produtos, não? Como gestionar o teu negócio desde casa. Como vender mais todos os dias. Que produto vender? Então, vocês dentro de meu curso, Formação Relenos Firmes Pro, eu te ensino todo, todo, todo isso.